Para nós falarmos um pouco mais sobre o que é e como funciona o método APAC, nós vamos conversar com o professor João Alexandre Bittencourt, professor de Direito Penal na Ubra Cachoeira do Sul, e com o promotor de Justiça, Gabriel Fontana. Eu queria agradecê-los por deixar aí os afazeres de lado para a gente poder bater um papo. Boa tarde, então, à TV Novo Tempo Sul, aos telespectadores, ao promotor Gabriel, é um prazer estar aqui dividindo essas ideias. Boa tarde também a todos os telespectadores, a gente tem a missão institucional de levar à população o conhecimento do que nós fazemos no nosso trabalho, então é uma oportunidade que vocês nos garantem e estamos aqui para debater sobre os temas. Pegando do princípio, até porque o método APAC aqui no Sul é um tanto desconhecido, aliás, acho que em grande parte das cidades brasileiras talvez não tenham um conhecimento profundo do que é. Eu queria perguntar para ambos o que é o método APAC. O método APAC é um método que vem sendo desenvolvido já há quase 40 anos no estado de Minas Gerais, foi a origem do método, e de lá para cá esse método demonstrou um êxito muito grande no estado de Minas, e começou a ser levado para vários estados brasileiros. O Rio Grande do Sul, nós estaremos abrindo a primeira APAC gaúcha, talvez dentro de um mês ou dois, em Porto Alegre, no Parthenon, e nós inclusive já estamos exportando esse método, nós temos penitenciárias APAC distribuídas por alguns países do mundo já, que viram nessa alternativa de ressocialização. Professor, como é que funciona a APAC? A APAC é um método de cumprimento, na realidade é um método de apoio ao condenado, esse é o nome da terminologia correta. Inclusive os condenados são chamados de reeducando. A ideia da APAC é que as pessoas tenham uma nova oportunidade, que elas cumpram a sua pena, o que devem à sociedade, e saiam de lá uma outra pessoa. Então até a gente tem um jargão que diz morte ao criminoso, na realidade é matar o criminoso lá dentro se é uma nova pessoa. Então é um método que pressupõe uma rigidez enorme, é muito diferente de um presídio comum superlotado, onde os condenados ficam o dia todo dentro das celas, até pelo alto número de presos dentro de uma cela. Na APAC eles têm que trabalhar o dia todo, por exemplo, por isso que nós falamos que é rígido. O dia de uma APAC inicia às seis da manhã, com orações, refeição, trabalho o dia todo, e à noite, às 18 horas, termina o dia, e eles têm ainda a oportunidade de estudo, na maioria das APACs. Estudos, faculdades EAD, ensino médio, enfim. Então é um cumprimento de pena de maneira rigorosa, não é um cumprimento de pena com tranquilidade, um SPA. As pessoas confundem isso, não se trata de um SPA, é um método de cumprimento de pena rigoroso. Talvez o grande diferencial para o telespectador conseguir entender é que dentro do ambiente prisional comum atual, as facções têm alto poder de mando e de barganha com os presos. Então, uma vez que o preso entra lá, é muito difícil, é quase irresistível que ele não entre e não se filie a alguma das facções. Até para a própria segurança. Para a própria segurança dentro do presídio. E uma vez que ele chega lá e o Estado não provê as condições mínimas de higiene, de segurança, ele fica mais suscetível a que alguém chegue e diga olha, eu posso garantir a tua segurança, o teu conforto aqui dentro, posso garantir a segurança da tua família lá fora, tu só precisa vender droga para nós. Então, fica muito fácil para as facções a regimentar esses jovens. A APAC justamente tem essa limitação, a gente não aceita, pelo menos no momento inicial, nenhum membro faccionado. Então, as facções vão continuar no seu habitat natural, que é o presídio onde eles estão atualmente. Mas os presos da APAC vão se tentar tirar dessa influência da facção. Uma vez eles estando lá dentro, eles vão ter a possibilidade de mostrar que podem continuar cumprindo pena neste presídio, que não é playground, que é rígido. Mas caso eles tenham alguma falha importante, eventual fuga, alguma situação de agressão contra um outro apenado, ou então que eles não se amoldem a disciplina do trabalho, não trabalhem, não arrumem a cama, não sigam a disciplina rígida da APAC, a punição para eles vai ser a perda da oportunidade. Volta para o comum. Tem mais gente na fila querendo vir para a APAC e se demonstrar a possibilidade, a aptidão e querer se ressocializar, vai poder se ressocializar. Então, essa separação, ela é talvez o que leve a maior efeito da APAC. Pelos números que temos já das situações mineiras, que são bem de longa data, num presídio comum, a média de reincidência, que é o retorno ao crime, cumpriu toda a pena. Dez anos de pena, cumpri toda ela, eu saí do presídio, não é o que fugiu, é o que saiu cumprindo toda a pena. 70% vão voltar a cometer crimes. 70% é a nossa taxa de reincidência. Na APAC, de cada 100 apenados que cumprem a pena, só 7 voltam a fazer crimes. Então, isso gera uma redução paulatina da população carcerária, mas gera uma redução paulatina da criminalidade de alta envergadura também. Quando a gente olha para a capacidade de investimento que o poder público tem para se colocar num presídio, o que, no caso, a implantação do método APAC pode ajudar nesse processo, professor? Acho que uma informação importante para a comunidade. Eu costumo dizer, em sala de aula, que o valor que nós gastamos com os presos hoje é o dinheiro mais mal empregado que existe. Porque de 170 retorna ao crime, como disse o promotor. No método APAC, como a gente vai falar de ressocialização depois, é muito baixo esse índice de ressocialização, então, de 8 a 12, já falando. De reincidência. De reincidência, né? Enquanto é 70, como o professor Gabriel falou, no presídio, a questão do custo é um diferencial. A reincidência é baixa e o custo é em torno de 30%. Em torno de R$ 900, R$ 1.000, E o nosso preso é em torno de R$ 3.000, R$ 4.000, enfim, R$ 3.000 e poucos reais. Isso é uma diferença importante também. Redução de custos, mais associada à redução desta volta ao crime, da reincidência, proporciona uma eficácia melhor para todos nós, para o nosso dinheiro como cidadão. Se nós não nos importamos, como diz o promotor, vamos ser utilitários, né? Se nós nos importamos com o preso, vamos nos importar com o nosso dinheiro e com o retorno à sociedade dessas pessoas. O foco principal é a ressocialização? O foco principal é a ressocialização, mas nós nunca podemos descurar também da função repressiva e punitiva do direito penal. Como promotor criminal, a minha função aqui em Cachoeira do Sul é trazer segurança para o cidadão. Para trazer segurança para o cidadão, a pena tem que representar punição, porque todo mundo tem que ter medo de cometer crimes e, se cometê-los, saber que vai ser punido e vai ser preso com rigor. Isso é importante para a garantia da paz social. Mas, além da punição, tem que ter a ressocialização, porque o indivíduo que vai para lá volta. Todos voltam. Então, o que nós fazemos hoje em dia? Nós prendemos, punimos e devolvemos pior para a sociedade. Qual é o objetivo da APAC? Prender, punir e ressocializar e devolver melhor. Quando a gente olha para o método APAC, aquelas pessoas que têm algum conhecimento sobre o assunto, a olho nu, parece um tripé. É o detento, o preso, que quer ser reinserido à sociedade novamente, o poder público com investimento e empresas que, ora, queiram participar. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que funciona essa participação do privado dentro do método APAC. É claro que todo início é difícil. Então, nós temos que convencer a população, né, que o método é bom, que vai dar um resultado para a população, que é a redução da criminalidade. Só que, para isso, a gente precisa contar com o apoio. Para funcionar esse método, temos que contar com o apoio. A prefeitura compra parte da alimentação, hortifruti grangeiros sem veneno, pão, que eles fazem lá dentro, na padaria, e encaminha para as escolas municipais. Então, o preso tem que levantar às seis da manhã, tem que arrumar a sua cama. Se não arrumar, está arriscando uma nova repetição de alguma falta, voltar ao presídio comum, como lembrou o doutor Gabriel. Então, para que isso ocorra, eles vão ter que ter ocupação. E aí, nós temos que contar com muitos voluntários, empresas que estejam dispostas a colocar algum trabalho lá dentro para eles executarem. Outros voluntários da comunidade, como religiosos, como os próprios alunos de direito, enfim, psicologia. E outros voluntários que queiram se somar, que nós precisamos achar ocupação. Até para que eles também aprendam uma profissão e saiam de lá podendo trabalhar. Nessa visita que eu fiz lá em Nova Lima, com os alunos da Ubra, muitos diziam para nós, eu vou sair daqui há tantos anos, daqui de dentro, eu já tenho emprego de garçom, já tenho emprego de cozinheiro, já tenho emprego de padeiro. Então, é uma oportunidade. A comunidade vai ter que abraçar essa ideia para funcionar. Nós temos agentes penitenciários aqui em Cachoeira do Sul, temos o pessoal da pastoral carcerária, que são gigantes. Eles fazem um trabalho sozinhos, sem auxílio de quase ninguém, eles reduzem a tensão da massa carcerária e conseguem garantir um pouquinho que nós temos desse equilíbrio tênue, de um presídio que caberia 67 pessoas e tem em torno de 190. Então, eles fazem algo que é evitar que entre em convulsão aquele presídio. E, portanto, o trabalho deles merece ser muito valorizado. Nós não queremos dizer aqui que o trabalho dos agentes penitenciários atuais e o trabalho da pastoral carcerária são inóculos. Mas, dentro desse ambiente que foi criado e que foi sendo gestado aos poucos, que permitiu às facções todo esse poder, muita gente não quer botar a mão. Então, um voluntário, hoje em dia, um médico que quer ceder duas horas por semana da semana dele para ir lá trabalhar com questões de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. Um dentista que quer ir lá e ajudar na saúde bucal. Um advogado que quer prestar uma assistência judiciária para que eles saibam como anda o processo deles. As pessoas, hoje em dia, não olham para dentro do presídio porque o caos é tão grande que ninguém nem quer entrar. Eu vejo um sistema funcional. Nós temos uma delegacia de polícia que investiga interceptação telefônica, que prende quem tem que ser preso. Brigada Militar, que está na rua, que está dedicada e que quer trabalhar. O Ministério Público tenta ser parceiro e garantir as condenações de quem tem que ser condenado. O judiciário faz com que os processos fluam. Então, há resposta. Todos os atores estão ali colocados para funcionar. Mas aí a gente chega no gargalo, que é o presídio. Então, todo investimento, salário de promotor, salário de juiz, salário de policial, tudo isso vai por água abaixo quando a gente chega no gargalo prisional. Então, na verdade, não é um investimento em vagas prisionais, mas que vai gerar a longo prazo uma redução de custo, justamente porque vai reduzir a reincidência e vai permitir uma maior ressocialização. Como nós temos que construir, e isso é inegável, pela superlotação, tem presídios que estão com 500% da sua capacidade, o nosso está com 300%, mas não tem quase nenhum presídio que esteja abaixo da capacidade. Então, praticamente, todos os presídios gaúchos estão superlotados. Vai ter que ser feita construção. Se for construir uma vaga num presídio comum, vai ter um custo maior também do que construir uma vaga na APAC. Não é só o custo mensal do preso, que é de em torno de um salário mínimo na APAC e de R$ 3 mil no comum, que é custeado por nós. O custo da construção da vaga também é muito maior de um presídio normal do que de um presídio APAC. Então, até nisso, a gente vai estar gerando uma redução de custo, que é importante para o cidadão. Financeiramente falando, e é muito melhor nos resultados para a sociedade cachoeirense. Quando sai, então, repetindo, do nosso presídio, 100 sairão, 70 vão perturbar a sociedade novamente. Da APAC, se nós conseguirmos estar lá, dos 100, 8, 10, 12 vão perturbar a sociedade. Então, é um ganho financeiro, porque nós vamos pagar menos, é mais provável a construção, é menos valor, e teremos esse benefício depois na criminalidade. Então, o seminário vem para explicar toda essa situação. E nós estamos tentando também chamar o olhar do poder público para cá, porque vão ser construídas algumas. A gente vai começar a ouvir e pipocar por aí. E quem tiver com caldo social comunitário mais disposto a receber, interessado em participar, vai ser agraciado primeiro. Então, é importante, é uma chance, é uma oportunidade. A gente tem se colocado, eu tenho participado muito de congressos, seminários, reuniões, com o pessoal que está pensando isso, a implantação aqui no Estado. E a gente tem se colocado justamente lá, mostrando que aqui o Ministério Público pensa que isso é uma alternativa importante. Nós temos parceria no mundo universitário, temos várias parcerias em outras áreas, e que há um normal estranhamento, e o cidadão tem toda a razão de também estranhar, de perguntar, de se perquerir. A gente precisa pedir para o cidadão um voto de confiança, essa é a palavra. Porque a função do promotor de justiça é trazer segurança para o cidadão. Eu me sinto falhando, como eu disse, quando eu acordo e leio no jornal que o mesmo réu que foi condenado num júri, que cumpriu a pena, e que saiu, voltou a matar, aí eu me sinto falhando, porque a pena não serviu de nada. E a gente tem que sentir eficiência no nosso trabalho. A busca é essa, a busca é por entregar uma sociedade melhor para o cidadão. Então, pedimos o voto de confiança no nosso trabalho, com toda a responsabilidade que o trabalho traz e que a gente sente e que a gente valoriza e compreende, dizendo para o cidadão que, na verdade, todos queremos a mesma coisa. Quem quer que o bandido, quem usa aquele jargão para falar, um jargão que é muito dito, que o bandido bom é o bandido morto, na verdade, essa pessoa só quer a sociedade mais segura. A maneira dela de chegar lá é a partir desse prisma que é o do bandido bom é o bandido morto. Quem quer que o presídio se torne um local mais adequado de cumprimento para ressocializar também quer mais segurança pública. A população é preconceituosa ainda com relação, resiste ainda com relação à PAC? Como todas as novidades, elas causam resistências. Isso é natural. Não é criticável também. A gente estranha o que é o novo. É normal. Até que a gente comece a compreender o novo, conhecer, se informar. Então, o convite é muito claro desse nosso seminário. Que as pessoas venham. Que as pessoas se informem. Porque nós vamos trazer o pessoal da FEBAC, que é de Minas Gerais, que são quem já tem esse know-how acumulado, esse conhecimento. E ele vai nos trazer todos os detalhes, vai trazer informação para a população, para que a população possa, munido de mais informações, dizer, não, eu não confio nesse método. então, eu me informei, conheci, e acho que não estou afim de entrar nessa parceria. Ou então, que a população chegue de igual e só faz sentido o que eles estão falando. aqui no estado do Rio Grande do Sul existem algumas ideias de implantação da APAC. Porto Alegre vai sair até o final do ano, dois meses, por aí. E tem ideia em canoas, tem ideia em pelotas, três passos, mas a Cachoeira do Sul está se antecipando, está pulando etapas aí na busca de uma agilização, porque é necessário, um novo presídio, enfim, Cachoeira, e nós estamos bem adiantados. Então, conseguimos dar um passo grande, mesmo com essas outras cidades em andamento, me parece que a nossa seria um segundo passo no Rio Grande do Sul, talvez. Então, é uma situação que pode acontecer. Até porque nós estamos, as iniciativas são múltiplas para tentar solucionar o caos carcerário. Então, uma das iniciativas que o Ministério Público tem trabalhado muito aqui, eu tenho tido a parceria das minhas colegas aqui, da doutora Giane, da doutora Débora, da doutora Maristela, é na tentativa de uma ampliação do presídio atual. Nós temos 67 vagas, tentar passar para 200 vagas, que seria só para que tivesse um, uma cama para cada preso que atualmente está lá dentro do presídio. Só que essa iniciativa, ela não tem encontrado eco no governo do Estado. O custeio de um presídio comum é muito alto. Essa ampliação custaria 3 milhões de reais para construir 120 vagas prisionais comuns. E nós fomos, tivemos reuniões com o vereador, com o secretário de segurança e essa verba não tem vindo. Então, nós estamos tendo muita dificuldade de conseguir trilhar o caminho da construção da vaga comum. Por isso que a alternativa da APAC, por ser menos custosa, pode ser algo que possa vir antes. Doutor, queria te agradecer. A gente sabe que o espaço é curto para a gente desmembrar todas as informações necessárias com relação ao método e com certeza a gente vai estar lá no encontro também até para informar a população. eu queria te agradecer por abrir um espaço na agenda para a gente poder conversar. Sou eu que agradeço, é sempre um prazer ter o contato com o povo de Cachoeira, a gente sabe da importância que a TV local tem para os moradores, para os habitantes, as pessoas vêm e vocês estão de parabéns por isso, então é muito bom a gente poder estar aqui conversando, dialogando e levando um pouco desse nosso trabalho para a população. As inscrições serão feitas de várias maneiras, mas uma das maneiras será pelo Ministério Público, pelo e-mail do Ministério Público, que é mpcachoeira arroba mprs.mp.br Então quem tiver interesse ou dúvida pode mandar um e-mail, a gente vai estar recebendo, vamos estar nos comunicando. Botem o telefone que mandar e-mail porque também facilita a comunicação. Então está certo. Professor, sempre gentil em atender o pedido da gente, queria te agradecer. Nós que agradecemos, eu que agradeço, também como doutor Gabriel, a oportunidade, nós estamos nessa batalha e sem a imprensa fica difícil, então a imprensa nos colabora muito com a nossa atividade e com a nossa nova ideia, com a busca de uma sociedade melhor. Então, muito obrigado pelo espaço. Obrigado. Obrigado.